Há muito, muito tempo eras tu uma criança que brincava num balô e se ia ao peão Tinhas tranças pretas e caçavas por boletas como quem corria atrás de uma ilusão Há muito, muito tempo era eu outra criança que te amava eternamente sem saber Vínhamos da escola e oferecia-te uma flor que tu punhas no cabelo a sorrir Vem viver a vida amor que o tempo que passou não volta não Sonhos que o tempo apagou mas para nós ficou esta canção Vinte anos mais tarde encontrei-te por acaso numa rua da cidade onde morava Ficamos parados e olhámonos sorrindo como quem se vê ao espelho pela manhã Dei-te o meu telefone convidei-te para jantar adoraste ver a minha coleção Pelo tempo fora continuamos unidos e cantamos tantas vezes a canção Vem viver a vida amor que o tempo que passou não volta não Sonhos que o tempo apagou mas para nós ficou esta canção Daqui a vinte anos quando tu já fomos velhinha Talvez eu já não exista para te ver Ficas à lareira a fazer a tua renda Mas que importa se recordar é viver Há muito, muito tempo tu e eu duas crianças Que brincavam num balões e ao peão Vinhamos da escola e oferecia-te uma flor Que desponta agora no teu coração Então vem viver a vida amor que o tempo que passou Não volta não Sonhos que o tempo apagou Mas para nós ficou esta canção Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Uau